Coisa que é chata, eu nasci em Londrina, como disse, me mudei para São Paulo com a família há 52 anos. Esta cidade, que hoje é inóspita em muitas situações, mas qualquer outra, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Londrina, Curitiba, Porto Alegre, o que for. Há 50 anos, em qualquer uma dessas cidades, você saia às 11 da noite do trabalho, da escola, do bar, da igreja, do clube, você ia andando para casa sozinho, ou sozinho, você ouvia passos de outra pessoa, você dizia, graças a Deus, vem vindo outra pessoa. Sabe do que a gente tinha medo? De defunto. A gente passava longe de muros de igreja, ou de cemitério. Hoje você sai às 11 da noite de casa, da escola, do bar, se ouve passos de outra pessoa, diz, meu Deus do céu, vem vindo outra pessoa. Em algum momento a gente se habituou e começou a achar o que eu posso fazer. A vida é assim, eu faço o que eu posso. Interessante. Porque essa geração que está agora com menos idade, que, por exemplo, hoje está fazendo vestibular aqui, ela não pode ser formada com a percepção de que a gente deva adotar a mediocridade como sendo nossa referência para algumas coisas. Isto é, deu para passar? Claro que não. E mediocridade, como eu dizia, hábito. O contrário também, que é capricho. Também hábito. Exemplo, eu viajo bastante. Essa semana eu estava em Goiânia, Alápolis, terça-feira eu estou em Belo Horizonte, na outra eu estava em Natal, estava depois, aliás, antes em Fortaleza e assim por diante. Minha atividade hoje, eu estou aposentado como professor desde 2012, escapei. E eu agora tenho a possibilidade de ter outras atividades de viagem e tudo. Por isso, ao ser convidado para essa reflexão aqui hoje, fico honrado da possibilidade, mais uma vez, de estar aqui com gosto nesses intervalos de viagem. Portanto, eu durmo muito em hotel, em viagens. Todos os dias que eu estou viajando, eu acordo no hotel de manhã, sozinho, que é o que a Cláudia espera, certo? Ao acordar, eu estou sozinho, a primeira coisa que eu faço, além de ir ao banheiro, usá-lo, escovar o dente, é lavar o rosto e pentear o cabelo e a barba. Para quem? Não tem ninguém ali comigo, mesmo. Por que pentear o cabelo e a barba? Para mim. Sabe por quê? Porque se eu habituar, não tem ninguém vendo. Ou vou sair no domingo, eu vou para a FAP, assistir uma palestra, fazer uma palestra. Ah, não vou arrumar a cama. Para quê? Vou usar de novo à noite. Tem gente que você conhece o Caprício, que ela tem pelo banco de trás do carro. Tem tantas coisas naquele banco. Resíduos alimentares que uma inspeção do CSI acharia. Indícios da Páscoa de 2004. Bolachas que estão ali no meio, encontráveis, quase próximas daquilo que já iria para o Museu FAP aqui. Capricho. Capricho. Ontem eu estava observando e pensando, sentado aí. Puxa vida, o que falta a Tarcísio Meira mostrar? O que falta a Jô Soares mostrar? O que falta a Natália Timber? Mostrar. O que falta? Ele podia dar para o gasto. Mas não. Em alguns momentos vem uma fúria interna. E essa fúria é a fúria não da arte apenas, e claro que ela também, mas é a fúria da energia que move uma pessoa que não deseja ser medíocre. Descortela. Se é gerações em ebulição, o que mediocridade tem a ver com isso? Muito, porque nós precisamos afastar de nós e daqueles que conosco chegam nesse mundo contemporâneo, qualquer tipo de atração pela mediocridade. Em relação a várias faces do nosso cotidiano. Claro que as gerações são diversas. Claro que hoje nós temos, por exemplo, uma nova geração que está com 18, 20 anos de idade, que tem algo incrível, um encantamento pelo passado. tanto que eles vão buscar. Eu uso barba sem tirar faz 42 anos. Eu estou na moda. Faz 42 anos que eu não tiro a barba. E eu estou na moda. Outro dia, a Cláudia e eu fomos a um shopping. E no lugar onde havia uma loja de iogurtes naturais. Hoje tem uma barbearia. Barbearia, aquela inclusive do lado de fora, com aqueles símbolos antigos que ficavam girando, onde se oferece fazer a barba com toalha, navalha, uma coisa de mafioso. Não a loja, mas o princípio histórico do cinema. E a gente, você já imaginou? Uma parte da nova geração decidiu ser contemporânea além de nós e decidiu fazer algo para mostrar como nós somos ultrapassados. Que foi fazer cerveja artesanal. Séculos a humanidade passou para ter uma cerveja gelada no freezer. Pronta, porque você vai lá e abre. Não, ele vai mostrar que você é antigo e aí ele faz cerveja em casa. Ele e um grupo de amigos. Demora. Vence logo. Acaba cedo. É amarga. Mas você é velho. Você compra cerveja. Você já imaginou? Que coisa maluca. Você vai a um restaurante hoje em São Paulo almoçar, depois que teu menino ou menina fizer o exame, e você vai a um restaurante que é sofisticado. Aliás, só uma curiosidade. Tem umas marcas aqui no chão, elas são da peça ou da minha aposentação? Eu não sei se é para eu andar para lá e para cá. É da peça, tá. É porque eu estou olhando agora que tem umas marcas. Falei, será que eu estou fora de quadro? Ainda serei enquadrado pela diretora do teatro. Já imaginou? Você vai almoçar daqui a pouco e você vai procurar no lugar. E o restaurante será tanto mais contemporâneo e, portanto, mais avançado, ele será quase hipster, se ele tiver o cardápio escrito com giz numa lousa. Num mundo de eclosão, de tecnologia, de mundo digital, de LEDs, a modernidade é chegada por meio de uma lousa com giz. Eu estou dizendo isso por uma razão, porque a gente precisa cautela para tomar conclusões apressadas em relação ao que nós temos de fazer. A principal marca e tarefa que temos de partilhar com as outras gerações que conosco convivem nessa contemporaneidade é construirmos uma trilha de propósitos em que a gente não admita a mediocridade como sendo nosso horizonte. Em qualquer área. No âmbito da política, da religião, da profissão, do negócio. Claro, afinal de contas, os caminhos são múltiplos, só que há um contributo imenso das gerações que estão chegando e há um contributo imenso das outras gerações que já estavam. Isto é, muita gente aqui tem muito mais idade, como é o meu caso, do que os jovens que entrarão na nossa sala de aula ou entram na nossa sala de aula. Há muita coisa que eu posso contribuir e o contrário também. Parece óbvio, nem sempre se admite essa percepção de ambos os lados. Há hoje, como eu dizia, de uma parcela das novas gerações, uma certa mitificação do passado. Alguns, por exemplo, decidiram, e vêm fazendo, ir buscar suas raízes nos países de onde os seus ancestrais vieram. Que é uma viagem quase que de natureza ontológica, para usar um termo da filosofia, em que se vai para o lugar onde os avós ou os bisavós vieram. Porque nossos avós e bisavós vieram, às vezes, de outros países, como é o caso da quase totalidade de nós aqui. Mas eles queriam deixar aquele lugar que vieram para trás. Porque aquilo, se alguém vivesse no lugar onde ele pudesse ficar, teria ficado. E veio porque não podia ficar. E ao vir, quis romper. Pois bem, uma parte da nova geração vai em busca dessas raízes. E é claro que vai buscar as raízes nas nações onde avós e bisavós viveram. Porque aquilo dá uma certa identidade no mundo de volatilidade, de velocidade, de superficialidade das relações. Em que a gente está num instante e que, vez ou outra, é preciso deixar claro algumas coisas em que você o tempo todo está sendo avaliado. Eu, essa semana, aliás, anteontem, em relação a um dos meus filhos, por conta até de um debate que tivemos de natureza profissional, eu tive que lembrar ele, algo que às vezes ele esquece. E eu também não posso esquecer disso em relação a ele. Mas eu tive que lembrar ele por escrito. Você não é nem meu juiz e nem meu avaliador. Não é você que decide ir. E nem eu estou pedindo para você me avaliar. Claro que ele pode falar a mesma coisa para mim, ambos somos adultos. Aí dizia assim, não, mas você tem o direito de fazê-lo, você é o pai dele. Uma relação de adultos pressupõe uma capacidade de equidade. Claro que é a minha responsabilidade. A noção de reverência e respeito, ela coloca uma outra condição também. Mas nós hoje temos relações em que o mundo digital, por exemplo, nos colocou sob perspectiva o tempo todo. Eu, por exemplo, estou nas redes sociais, escrevo livros, faço comentário de TV e de rádio. Sou professor. O número de pessoas que decidiu que ela pode palpitar sobre a minha existência, sobre as minhas escolhas, minhas opções, o que eu falo, o que eu escrevo, é imenso. Você já imaginou. Pessoas escrevem dizendo, você precisa tirar essa barba. Quase que eu respondo de volta, o que você tem com isso? Eu não sou um servidor público, eu sou uma pessoa pública. Ser pessoa pública é diferente de servidor público. Um servidor público tem que dar satisfação. Ele está sendo remunerado e contratado por uma sociedade para prestar serviço, seja no executivo, no legislativo ou no judiciário. Ele, sim, tem que dar satisfação a quem é o seu patrão. Mas eu sou só uma pessoa pública. E, de repente, as relações apressadas se dão de vários modos. Eu, num comentário que fiz no rádio na sexta-feira, lembrei, hoje o grande tribunal que funciona 24 horas é a família. Você tem grupos de redes sociais com a família, é um tribunal de outurno. Ele funciona 24 horas. Sem interrupção. Você está sendo avaliado, julgado, não só eu, qualquer um de nós. Ah, se você não der bom dia para todo mundo, às 7h12, se você deixar algum para trás, parece uma ruptura de sangue. Mas é a mesma pessoa que nunca te procura. Para oferecer nada. Teu celular tocou. Hoje a gente tem identificador de chamada. Você vê o nome e você sabe que a pessoa vai pedir alguma coisa para você. Ela nunca liga para te oferecer um saco de manga, um litro de jabuticaba. Só liga para pedir. Mas te avalia, te julga. Se chateia, fica melindrada ou melindrada se você não responde bom dia, família. E nós começamos, de repente, a nos perder e nos enredar em algumas trilhas que levam a lugar nenhum. E não sobra para nós tempo para aquilo que é importante. Nós passamos uma boa parte do tempo cuidando do urgente e deixamos o importante de lado. Claro que o urgente tem o seu lugar. Aliás, o urgente também tem que ser lidado. Mas ele não pode obscurecer o importante. Por exemplo, o que é urgente? Garantir modo de sobrevivência. Mas não é a qualquer custo. O que é urgente? É você lidar com aquilo que é a tua tarefa, que, aliás, te dá o retorno em relação às tuas condições, mas ela não é exclusiva. Uma parte de nós, repito, se dedica e está formando novas gerações com a perspectiva do urgente, deixando de lado o importante. O que é o importante? O importante é aquilo que faz com que a vida tenha propósito. afinal, um dia partimos. E meu avô é Ettore, italiano. Todos os dias, quando nós, os netos, acordávamos de manhã, e ele vivia no interior de São Paulo, e quando a gente lá estava e podia encontrá-lo, meu avô, todos os dias, quando a gente acordava, ele nos perguntava sempre duas coisas. E eu passei a vida perguntando isso aos meus filhos, e agora, quando posso, pergunto aos meus netos. Todos os dias, assim que a gente acordava, ele perguntava, quais são os teus planos para o futuro? Todos os dias. Isso era irritante. Porque isso nos obrigava a ter que pensar em futuro. E eu só queria aproveitar aquele momento. E ele dizia, não é para você não aproveitar, apenas que você não pode só aproveitar o momento. Isto é, como diz o Contardo Caligari, um grande psicanalista italiano, é parte da nova geração, ela vive hoje como se ela fosse adulto em férias. Não trabalha, não cuida, vai ao cinema, passeia, janta fora. Ela vive como se ela fosse um adulto em férias. Claro, e aí cai numa armadilha. Confunde desejos com direitos. Eu quero, você tem que me dar. Você deu, é pouco, eu quero mais. Como se você fosse apenas alguém que tem a obrigação de prover meios, condições, felicidade, e exaurir a tua existência. Pais e mães, você já viu, você teve, claro, você sabe, filhos pequenos, há pais e mães hoje com crianças pequenas, que passam o domingo hoje, o dia inteiro, à disposição de seus filhos, tentando fazer com que eles tenham ocupação. usando um argumento curiosíssimo. É porque a gente precisa conviver mais. Você acha que meus pais conviviam comigo há quanto tempo? Nas refeições, que foi o que a gente tirou fora, em outros momentos. No resto do tempo, a gente queria a distância de adulto. Aliás, era assim que a gente se divertia. Na ausência de adulto, e não com adulto comigo. Hoje, você vai, por exemplo, a um buffet infantil, e lá existe uma figura que é necessária até, mas que é inacreditável no século XXI, chamado animador de crianças. Uma geração que precisa de animador, tendo 10 anos de idade, está com algum tipo de distúrbio. Famílias inteiras saem de casa, hoje, domingo, saem de casa e vão ao restaurante comer comida caseira. E saem de casa para fazê-lo. Tem algum tipo de doença nisso. Gente, vamos comer comida caseira? Vamos embora. Vai todo mundo. Sai de casa para comer comida caseira. Tem alguma perturbação psiquiátrica nessa questão? Você ri? Somos nós. Ri de quem? Animador de criança, criança aos 10 anos de idade, 12, ela nem tem hormônio, ela tem demônio. É uma coisa de outra natureza. Aquilo ferve, não há outra direção. Aliás, quem é professor aqui sabe o que é demônio em vez de hormônio. Não só no ensino médio, até na universidade, porque a gente tem uma noção hoje de adolescência estendida. Parte dos pensadores entende a adolescência como sendo quase 30 anos de idade, e não 17 como era até pouco tempo. Já se trabalha com essa noção de uma adolescência estendida por conta até do tempo nosso médio de vida ter sofrido também, ainda bem. Não é uma extensão, mas a grande questão, meu avô, ela, quais são os teus planos para o futuro? A outra pergunta era mais densa. O que você quer na vida? Ser o mais rico do cemitério. Essa frase não significava não tenha patrimônio, não tenha propriedade. Significava não ter só isso. Pense naquilo que serve para a tua vida, que é curta, não ser pequena. O que você quer na vida?